É isso aí, ó, enquanto parede, ó, aqui no Luís Carvalho E aí, menino, empurra o som do grave, quebra doendo os peitos E os casacos vão, ó, ó Vá, só que não para, não Vá, cabis unido, Brasil Vem e feste, gente E aí, meu patrão, ficou de paredão, aqui no Luís Carvalho, ó Aqui, ó, um pitinho E aí, meu patrão Arroba Arroba Parcadão de som aqui, meu amigo, ó É, só no parcadão, um pode paredão Parcadão de som aqui, de som pra todo lado, meu amigo, ó Ó, pessoal, é um X, tá doido, ó E aí, ó, ó, ó 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 Ó 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 Obrigado.